Bem olá gente, tudo bem? Já senta aí o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Essa notícia aqui é o seguinte, da Karina Bach. Karina Bach, né? Como dizem muitos. Bom, a Karina, ela se batizou. Olha que interessante. A Karina, ela se batizou e ela é famosa, né? Então, quando um famoso vai assim se batiza, realmente vira notícia. Ela colocou aí no seu Instagram, ao ser batizada na igreja, planos de Deus. Pois é, a Karina que se separou de Amaury Nunes, recentemente, foi batizada em uma igreja evangélica em São Paulo, neste domingo, dia 29. Ela compartilhou registros do momento do seu Instagram. Bom, ela celebrou poder se batizar no mesmo dia do seu pai, o Ítalo Bach, né? Pois é, e aí? Lembra da Karina? A Karina que já teve aí várias vezes, né? Seu nome aí citado, já fez novela, um monte de coisa. Ela é atriz e apresentadora, né? Bom, recentemente, ela se separou do Amaury Nunes, se emocionou ao ser batizada nessa igreja evangélica, né? E compartilhou esses registros no seu Instagram. Pois é, a fé dela, né? Ela também agradeceu ao pastor Lamartine Pozella e aos convidados que estavam lá presentes no culto. Obrigado pelo exemplo a ser seguido e pela salvação a ser constantemente lembrada. Famosos cristãos deixaram mensagens, né? Escreveu também o Cacá Diniz. Jesus sempre será maravilhoso. Sempre será nossa melhor decisão. O Cacá Diniz, que é marido da sertaneja Simone, Simone Mendes. Glória a Deus! Comentou a cantora evangélica Nívia Soares. Linda de viver, aleluia! Reforçou a apresentadora Silvia Abravanel. Glória a Deus! Celebrou a cantora gospel, Eixla Santos. Pois é, a postagem da Karina Abate rendeu muitos comentários e trouxe esta maravilhosa notícia aqui também. Se inscreve no canal, deixe seu like, ativa a notificação e já sabe, comenta esse batismo que foi celebrado com muita alegria pelos evangélicos e famosos também que comungam da mesma fé. Não esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Nos ajude a crescer, a gente se vê também aí nos próximos vídeos. Deixa aquele like, comenta aqui.